Seja bem-vindo! Nesse vídeo eu não quero apenas dizer, compre tal máquina de lavar, compre outro modelo, me dê dinheiro, compre pelo meu link. Não! Eu quero ensinar algo muito importante para você, não pula esse começo e passe esse vídeo para as pessoas que vivem queimando máquina de lavar. Eu vou explicar porque as máquinas de lavar queimam e é um conhecimento muito importante para você que é dona de casa, para você que é dono de casa, para você que lava roupas. Então se inscreve, ativa o sininho e se você gostar do meu trabalho, você pode comprar os modelos que eu vou sugerir aqui pelo meu link. Aí eu ganho uma comissão no Mercado Livre, eu fico feliz, você fica feliz, mas vamos lá. Por que as máquinas de lavar queimam tanto hoje, em dia, e antigamente não queimavam? Antigamente, as máquinas eram feitas com material industrial. A mesma máquina que era feita para um hospital, a mesma máquina que era feita para uma lavanderia, era feita para a sua casa, mas aí mudavam algumas especificações, mas os motores eram muito potentes, os componentes eram muito potentes. A questão é que, de um tempo para cá, parou, começaram a fazer produtos menos duráveis, mais descartáveis, digamos assim, e as pessoas não se atualizaram. As pessoas continuaram lavando roupas como se fosse nos anos 80. E é isso que você precisa aprender para ter máquinas mais duráveis. Quais que são as coisas que você precisa entender? A gente precisa entender como as máquinas funcionam. O motor delas não é tão potente como era antigamente, e por isso nós precisamos fazer algumas coisas que vão nos ajudar a não queimar a nossa máquina. A primeira questão delas, galera, o que mais queima a máquina de lavar hoje em dia é o seguinte, a pessoa vai fazer duas lavagens no dia. Ela faz a primeira e ela já faz a segunda. Isso esbarra num problema que tem a ver com a termoresistência, a resistência térmica do motor. Todo motor, todo componente elétrico, quanto mais quente, menos existência ele tem a queimar, a estragar. Então, se você lavou pela primeira vez e vai lavar de novo, você precisa dar um tempo entre uma lavagem e outra. Senão o motor fica quente e você vai estressar ele quente. Quando você estressa ele quente, ele queima. Então, se vai lavar duas vezes no dia, não tem problema. Espera 40 minutos entre uma lavagem e outra. Lavou? Desliga a máquina, dá 40 minutos e lava de novo. Vai lavar de novo? 40 minutos, lava de novo. Você consegue colocar a mão na máquina para ver ali na região do motor se ela está quente ou não. Faça isso com a máquina desligada para não tomar choque, obviamente, se você for colocar a mão nela, principalmente mais próximo do motor. Não deve ter perigo, mas faça isso com calçados adequados e com a máquina desligada para não tomar um choque. Você vai saber, né? As máquinas vivem em um ambiente úmido e podem causar acidentes. A segunda questão que faz a máquina queimar bastante também, galera, é a questão de que as pessoas colocam muita roupa nela. A máquina tem 13 quilos, então eu vou colocar 13 quilos de roupa e não é assim que funciona. Qual a quantidade que eu tenho que colocar de roupa na máquina? Eu tenho que colocar até 2 terços da capacidade do tambor. Então, tem um espaço ali, eu vou colocar um pouco mais da metade. Se eu for colocar muito mais da metade, que seja na primeira lavagem do dia, porque a máquina está bem fria e aí pode estressar um pouco mais o motor que ele aguenta. Mas nas outras lavagens, coloca 2 terços. E mesmo assim, eu não recomendo colocar muito mais de 2 terços não, só se você precisar de uma emergência, mas que seja na primeira lavagem. E a terceira coisa que queima muito, muito a máquina de lavar é o edredão. Porque o edredão, ele provavelmente já ocupa um volume acima dos 2 terços do tambor. E não só isso, o edredão, ele não é uma roupa com várias peças, ele é só uma peça sólida. Em contato com a água, fica muito pesado e o peso fica muito concentrado. Então, as pás da máquina tem que fazer um esforço muito grande. As máquinas de lavar hoje em dia, elas tem 600, 700 RPM. Com o edredão forçando, elas tem que fazer muita força para chegar nesses 700 RPM. E elas não conseguem, então ela fica lenta e bem estressada. É como se você estivesse lavando o tempo inteiro com a força máxima que ela pode colocar. E não só isso. Como ele pressiona demais, dá uma travada de vez em quando e tal. E nem sempre os motores sabem lidar com esses problemas. Então, não lave edredões na sua máquina de lavar. Ah, onde que eu lavo então? Você pode levar em uma lavanderia. Eu levo aqui em casa, pago 30 reais para lavar o edredão. Cara, fica cheiroso, limpinho. A cada dois meses, um mês e meio, três meses, vai depender da sua frequência. Você lava e você economiza aí uma grana porque não vai estragar a sua máquina. Então, é isso que eu recomendo. Ou dá outro jeito de lavar. Vai lavar num tanque. Até porque no tanque, se você for lavar na pia, né? Você vai ver como é pesado um edredão com água. Ele pesa facilmente o peso de uma pessoa. De 40, 50 quilos. É muito pesado um edredão. Coloca um edredão no tanque e pega na mão para você ver o peso. É absurdo. E é isso que você está colocando na sua máquina de lavar, que não é uma máquina industrial. Então, agora a gente vai aos modelos. Você gostou das explicações? Comenta aí, se inscreve no canal. Dá essa força. E você já teve algum modelo? Qual o modelo de máquina que durou mais, na sua opinião? Comenta aí para a gente saber. Aqui, o primeiro modelo que eu sugiro é a Panasonic de 13 quilos. Você vai escolher se você quer 220 ou 127 volts, né? Ela tem um sistema de lavagem aqui chamado Ciclone, que não agita tanto a máquina, né? Sem agitar e tal. Ela faz menos barulho por isso. Oito programas de lavagem. Tem programas de economia de água, turbo-secagem. Ela sai bem sequinha mesmo. Já vai no varal quase seca. Então, é bem interessante para você que quer essa funcionalidade. O segundo modelo que eu vou sugirir aqui é a Electrolux Essential Care de 11 quilos. Cara, se você mora em uma casa que não vai lavar tanta roupa, esse modelo dá tranquilo para você. Dois tercinhos ali, né? De roupa. Um pouquinho mais da metade, né? Coloca água. Não deixa passar da metade do tambor ali. Um pouquinho mais, né? Dois terços. E aí, cara, esse modelo aqui de 11 quilos, ele vai dar conta de muita coisa. É a quarta máquina de lavar mais vendida do Mercado Livre com uma avaliação de 4.8. Não tem como isso aqui ser ruim. É uma máquina bem interessante pelo preço que custa muito barato. Se for comprar, dá essa moral. Compra no meu link, cara. E aí, ó. Tem até cupons aí, ó. De 150 de desconto. É só você clicar no meu link e ativar esse cupom. Então, tamo junto. Dá essa força aí. Aqui nós temos o mesmo modelo. Basicamente, muito parecido. Só que com 12 quilos. Um pouco mais caro. É outro modelo, né? Não é o mesmo modelo, mas parece, né? E aqui, ela é... Ela tem 4.8 de nota. 3.600 avaliações também, tá? Um quilo a mais. Vai ter outras tecnologias aqui. 630 RPM. É a média, tá? Tá disponível nas duas voltagens. 110 ou 220. Você sempre tem que escolher qual você quer. Porque as máquinas de lavar não são bivoltes. E aqui a gente tem uma Brastemp, cara. Brastemp é a marca que a minha mãe usa, tá? Estragou uma vez. Queimou a placa. E aí, eu aprendi, né? Com o técnico. Ele falou, cara, não pode usar uma lavagem atrás da outra. E a minha mãe seguiu todos os conselhos. E ela tá aí há anos. Nunca mais estragou. E esse modelo, cara, é exatamente... Cara, eu acho que é igual que a minha mãe tem. É igual. Igual da minha mãe. É porque é 13kg também. E é nesse naipe. Pode ter alguma diferença. Porque é o modelo mais antigo. Mas esse modelo é muito durável. Se você seguir os conselhos desse vídeo, tá? Muito durável mesmo. Tambor de ácido inoxidável. A eficiência energética é boa. Ela tem todas as características aí que você precisa. E, cara, uma das coisas que a gente gosta nela é que a roupa sai bem sequinha mesmo. E ela não é tão barulhenta. Ela realmente não é tão barulhenta. E tem um custo-benefício bem legal, na minha opinião, tá? Vale bastante a pena. É uma máquina bonita, clean. E que tem um custo-benefício bacana, né? Não à toa, ela tem mais de 3 mil avaliações aqui no Mercado Livre. Um custo-benefício bem legal. Bem legal mesmo. Aqui nós temos a Essential Care. Que é a mesma que a gente viu lá de 12kg. Só que aqui são 14kg. Não vai ter nenhuma novidade sobre ela. A não ser o fato de que ela é um pouco maior. Então, se você precisa lavar um pouco mais de roupa, 2kg a mais, faz uma diferença. Você vai poder lavar ali uns 10, uns 15% a mais de roupa por lavagem. O cesto aqui também já é de inox e tal. Então, dá essa olhada. 630 RPM. Você vê que eles aumentam o tamanho. Mas o RPM, ele continua parecido, né? Não é só isso que determina, né? Mas a centrifugação é 630 RPM, né? Então, é até porque para lavar não precisa dessa potência toda para lavar, né? Ela só tem que bater, tá? Não vai lavar a 630 RPM nunca. Mas aqui a gente tem uma ideia da potência do motor e vê que não mudou muito de uma para outra. Só muda mais a capacidade. Então, dá para ir com a menor tranquilamente, tá? Não vai ser um upgrade tão grande pegar essa aqui com 14kg do mesmo modelo da Electrolux Essential Care. Que é a quinta máquina mais vendida do mercado livre. E aqui nós temos a máquina de lavar da Electrolux, a Premium Care. Aqui nós já temos 220V, né? Ela tem também 127V. Não muda o preço. O preço é o mesmo nas duas. Isso é legal. E, cara, aqui vai caber mais roupa, tá? A potência dela já é maior, sim. Por mais que os RPM de centrifugação se mantenham, ele tem um motor mais potente para acompanhar o peso a mais, tá? A questão é que de 14 para 12 não tem tanta diferença. Agora, de 14 para 17 já tem uma diferença maior, tá? E a gente vê uma nota 4.8. Então, vale a pena, sim, essa máquina. Bem interessante para quem quer gastar, assim, até 2.500 reais e ter uma máquina que lava até 17kg, né? Então, você consegue lavar bastante aí. Mesmo colocando dois terços de roupa, é muita roupa lavada, tá? E aqui nós temos a de 17kg também da Electrolux, né? Não, essa aqui é da Panasonic, na verdade. Panasonic, né? Isso. Panasonic. Panasonic e é a SmartSense. Ela tem 255 avaliações, a nota é 4.7. Só está disponível em 110 volts. Eu prefiro a da Electrolux, mas se você gosta de Panasonic, ela está um pouco mais barata, 2200. Então, vale a pena, tá? É, mas basicamente os mesmos programas de lavagem, todas as empresas têm algo bem similar. Nessa questão não tem nada que seja milagroso ou que faça muita diferença. E aqui nós temos a máquina de lavar também da Panasonic, né? 2200, é o mesmo modelo. É o mesmo modelo. A diferença é que a avaliação está um pouquinho menor, mas é o mesmo modelo. Então, nessa questão aí. Eu vou deixar todos os links divididos, né? Agora parecia um gago falando, né? Perdão pela minha dicção. Mas todos os modelos divididos aí por 17 quilos, 12 quilos, 15 quilos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.